O Fortnite de 2020 trouxe várias novidades, 2020 trouxe 5 temporadas do capítulo 2, armas míticas que era uma coisa que não tinha no Fortnite, chefes míticos, NPCs, mudanças no mapa, infinitas novidades e mudanças foram adicionadas no Fortnite. E agora vem a nossa pergunta, o que será que vai estar chegando no Fortnite de 2021? Então com essa pergunta eu consegui reunir 7 coisas que estão basicamente confirmadas que vão estar chegando no Fortnite de 2021. Algumas dessas estão realmente confirmadas, outras estão mais na especulação e vazamentos, então não é 100% confirmada ainda, mas são 7 coisas muito incríveis que vão estar chegando no Fortnite de 2021. E se você já quer saber sobre tudo isso, já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações. Pra você sempre ser o primeiro inscrito a chegar aqui, eu sempre te dar um coraçãozinho e responder seu comentário e você vai saber das novidades de todo mundo. Então já aperta no like, se inscreve e ativa o sino das notificações. Lembrando que todo dia é vídeo aqui às 10 e meia da manhã, então já ativa um alarme no seu telefone aí que às 10 e meia da manhã tem vídeo novo no canal Senhor Leôncio. E o muito importante é que você venha na loja de itens do Fortnite e aperte o botão de apoiar um criador. Apertando o botão de apoiar um criador, apoie o código Senhor Leôncio, pois são os inscritos míticos fazem isso, então torne-se o inscrito mítico você também. Quando você apoia o código Senhor Leôncio, você apoia vários projetos aqui do canal, os vídeos todos os dias, lives no canal do Leôncio. Sim, eu tenho um canal secundário de lives, os mapas do criativo do Leôncio mapas, todos os projetos que a gente faz, você ajuda com o código Senhor Leôncio. Então apoia o código Senhor Leôncio na loja de itens, sabe qual o código de apoiar, clica em aceitar e tamo junto. E se você quer ganhar skins, itens, passas de batalha e muito mais, tudo o que você precisa fazer é muito simples e fácil. Aperta no like, se inscreve, ativa o sino das notificações e comenta aqui embaixo o seu nick, sua plataforma que eu vou estar te adicionando e enviando um presente pra você. Exatamente como eu fiz recentemente com o Phase Ray 3000, eu enviei a skin do Kratos pra ele e você também pode estar recebendo essa skin. E feito isso, bora! E hoje eu tô aqui com o Winkasi, fala aí Winkasi! Salve! Winkasi, a gente vai estar caindo aqui em Castelo Coral, porque justamente Castelo do Coral vai ser um dos locais que vão ser removidos no Fortnite em 2021. Vazou isso no próprio trailer do passe de batalha, Winkasi. Mano, eu acho que o Castelo do Coral é um lugar que ninguém cai muito, né? Pelo menos toda vez que eu caio tá vaziozinho por aqui. É, costuma cair aqui uns botzinhos e coisas do tipo, costuma cair por aqui sim. Tá, mas agora isso nem conta como grandes novidades que vão estar chegando em 2021 e eu vou estar te explicando aqui as grandes novidades de fato que vão estar chegando em 2021, Winkasi. E quais que são, mano? Deixa eu só pegar uma arma aqui e eu já te conto. Eu tô em busca de alguma aqui também, mas parece que não spawnou nenhum baú aqui em cima. Parece que não spawnou nada aqui. Tá, consegui um arpão, já é mais do que o suficiente. Uma das coisas que com certeza deve estar acontecendo em 2021, Winkasi, são 5 novas temporadas. Ou seja, se esse ano a gente teve por volta de 4 ou 5 temporadas, ano que vem a gente pode estar recebendo mais 5 temporadas no Fortnite, Winkasi. 5 temporadas em um ano, mano? Exatamente. A gente recebeu quase 5 temporadas nesse ano de 2020. Então a gente pode estar recebendo sim 5 temporadas em 2021. Caraca, mano. É tão, tipo, passa tão rápido as temporadas que pra ser sincero eu nem reparei que todas elas tinham sido em 2020. A temporada 1 do capítulo 2 começou em 2019, no finalzinho de 2019, lá pra outubro de 2019, se eu não me engano. Porém, ela se estendeu até o ano de 2020. Encerrando assim, mais lá pro início de 2020 lá, eu acho que foi em fevereiro que ela encerrou. E se iniciou a temporada 2 lá, todo mundo gosta, por sinal, eu adorei a temporada 2. E foi a temporada que trouxe o nosso queridíssimo, Midas. O Midas, mano. Essa aí, na minha opinião, foi a melhor temporada do Fortnite até hoje. Com certeza, com certeza, também acho. E o que você acha da temporada do Midas? Escreve aqui nos comentários o que eu quero saber, hein? E deixa sua nota pra essa temporada. Se eu fosse dar uma nota, eu daria 10, hein? Midasão foi 10 pra mim. Eu daria 10 também, mano. A temporada do Midas foi a mais divertida, sei lá. Por íncase, uma das coisas que vão estar chegando também em 2021 é um novo modo criativo 2.0, íncase. Esse aqui é a segunda mudança que a gente vai estar trazendo nesse vídeo. Você ficou sabendo do modo criativo 2.0, íncase? É aquele que eles vão colocar mods, etc? Exatamente. Esse é o terceiro segredo, inclusive. Os mods, eles vão vir junto com o criativo 2.0. Além de várias melhorias que o criativo 2.0 vai estar trazendo. Que pra quem não sabe, melhorias essas como... Você não ter que esperar as atualizações do jogo chegarem pra poder colocar itens dentro do jogo. Pois o próprio Fortnite criativo 2.0 seria conectado direto com o Fortnite. Você poderia pegar itens direto de dentro dele, sem ter que esperar a atualização do jogo. E isso facilitaria bastante na construção de ilhas, né, Winkz? Exatamente, mano. Porque além também de poder adicionar vários recursos, a gente poder criar texturas personalizadas e tal. Isso vai melhorar muito na criação de mapas e a gente vai receber muitos mapas da comunidade que vão estar completamente diferentes. O criativo vai evoluir bastante com essa atualização. E como o próprio Winkz disse, adição de mods. Esse novo modo criativo, ele vai ser realmente bem diferente de tudo que você já viu. Porque ele vai ter ligação direta com um motor gráfico do Fortnite chamado Unreal Engine. Que é o motor gráfico do próprio Fortnite. Esse motor gráfico, inclusive, vai ser atualizado também no ano que vem pra nova versão dele. E com essa nova versão dele, a gente com certeza vai estar recebendo aí o novo modo criativo. Que vai estar vindo junto com ele. E com esse motor gráfico, que é feito para criar jogos, inclusive, você vai poder criar muita coisa que não tá nem dentro do Fortnite ainda. Ou seja, mods. Então imagina criar as coisas mais absurdas que você imaginar. Tipo, vou criar uma fase do Sonic dentro do Fortnite. Mano, eu já tô imaginando tanto de mod absurdo que vai vir com isso. Tipo, tanta coisa que a gente queria no Fortnite e eles não adicionam. E o pessoal vai poder simplesmente criar aqui dentro do jogo, né? Com certeza. Já vazou aí algumas estruturas já pré-prontas pra esses mods. Que, tipo assim, ele vai vir já com algumas coisinhas já pra você entender como que funciona. E algumas dessas coisas são uma picape com uma torreta montada em cima. Pra quem não sabe, a gente já tem uma picape no jogo. E a gente já teve também a torreta montada. E agora a gente vai ter um item que é os dois ao mesmo tempo. Mas provavelmente... É sério? Falou que essa levinha é minha, Leôncio. Ah, droga. Ah, não, mano. Ah, não. Tá bom, vai, você ganhou. Gastei dois arpão pra isso. Aparentemente, esses novos modificadores de armas, a gente não sabe se eles vão vir para o Fortnite Battle Royale. Ou se eles vão vir pro Criativo. Você ficou sabendo dos modificadores de arma, Winkasi? Fiquei sabendo só algumas concepts que eu vi, mano. Bem, em teoria, você vê como você modificar e personalizar as armas de diversas formas diferentes. Com você conseguindo colocar silenciadores nela, pentes estendidos com mais munição e por aí vai. Tipo, você realmente modificar a sua arma 100%. E aí a gente ia poder colocar qualquer acessório que a gente quisesse nas armas? Basicamente, Winkasi. Eu só não sei ainda se isso é pro Battle Royale ou se isso é pro Criativo 2.0. Ah, se for no Battle Royale, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente a Scarzinha silenciada de volta, mano. Scar silenciada? Mas a Scar normal não é melhor? Ah, mas aí não chama tanta atenção, né? É, mas dá menos dano. E você, prefere qual? Scar silenciada ou Scar padrão? Escreve aqui que eu quero saber também. Então já aperta muito nesse like pra gente continuar falando aqui de todas as novidades que vão chegar em 2021 no Fortnite. Winkasi, uma coisa que vazou lá na temporada 1 do capítulo 2 mesmo do Fortnite foi um sistema de grupos e clãs. Tipo guildas, essas coisas assim que tem em outros jogos. Você pode montar clãs e grupos dentro do próprio jogo do Fortnite. Bem, isso foi uma coisa que vazou lá na temporada 1 do capítulo 2 e que até hoje não chegou. Talvez eles já estejam trabalhando nisso. E isso é muito interessante, pois se tiver realmente vindo ano que vem, 2021, isso significa que o Fortnite sempre trabalha realmente daquela forma. Por volta de 4 a 5 temporadas à frente. Então sim, isso pode estar chegando ano que vem na próxima temporada inclusive, Winkasi. Mano, eu acho que seria muito interessante o sistema de clã do jogo. Tá demorando inclusive pra eles lançarem isso, né? Também acho. Acho que seria meio da hora se eu puder fazer guerras entre clãs, batalhas de times. Nossa, isso vai ser muito incrível. Eu tô esperando por isso há muito tempo. E eu quero saber se você vai fazer parte do clã Sr. Leôncio, hein? Ó, tem um pessoal ali em cima, Leôncio. Beleza, beleza. Vamos ter... Ué, como eu não acertei? Nossa. Boa, Winkasi. Winkasi, a gente tem um problema aqui que a safe tá vindo. Então vou pegar aqui essa picape aqui. Aqui, falando em picape, achei uma. Calma que eu já entro, deixa eu só pegar o loot desse carinha aqui. Ai, 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 tem mais um aqui. Boa. É isso, Winkasão, tamo junto. Ai, ai, volta pra picape. Agora não vai dar pra pegar o picape mesmo não, vou a pé. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó. Eliminei. Tem outro ali, ó. Tá, calma, calma. Ué? 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 Oxe! O que foi isso? Não entendi nada. O que aconteceu, velho? Tinha um cara parado, o outro tava aqui dentro mirando em mim, velho. Winkasi, também, uma das coisas que vão estar sendo adicionadas também no ano que vem, 2021, é o novo sistema aí de V-Bucks, que já vazou um tempo aí que vai estar vindo. Aquele sistema onde você teria aí como comprar V-Bucks de maneira diferenciada. Em vez de você comprar pacotes de V-Bucks em valores diferentes, você poderia estar comprando aí tipo 100 V-Bucks, 200 V-Bucks e coisas assim. Mano, eu acho... Calma lá, calma lá. Ai, ai, nossa, tô tomando de todos os lados que você imaginar, mano. Também tô, também tô, também tô. Pera aí. Ai, droga. Em cima da montanha, pô. Aí deu ruim. Pera aí, vou tentar fugir mesmo, Winkasi. Pô, mano, tô cercado. Três, duas, é isso mesmo? Winkasi, eu vou continuar aqui falando o que eu tenho pra falar e vou tentar ganhar essa partida enquanto eu falo. Seguinte, a gente também vai estar recebendo aí o novo sistema de V-Bucks, como eu tava falando agora. Onde você vai poder comprar V-Bucks de maneira completamente diferente do que você pode comprar agora. Acho que você já viu esse sistema aí, né, que já tinha vazado há um tempo. Já que a gente vai conseguir comprar uma quantidade certa de V-Bucks, né? Isso. Esse sistema tá pra chegar há um tempo e ele deve estar chegando no ano que vem, com certeza aí. Já tá sendo testado em alguns países. Então, com certeza, ele chega no que vem. Eu acho que ia ser uma coisa que ia facilitar demais, Leôncio. Pra gente poder até economizar pra comprar as skins que a gente quer, né? É, de fato. Mas é uma coisa que já tá sendo testado, Winkasi, em alguns países. Então, vai estar vindo com certeza no ano que vem, a não ser que eles cancelem esse programa. E depois a queda vertiginosa dos preços ainda deve ficar ainda melhor comprar as V-Bucks à parte, né? Com certeza. Se ano que vem a gente estiver recebendo realmente cinco temporadas, Isso significa que no ano que vem a gente alcança a temporada 10 do capítulo 2. Isso pode estar significando um reset no Fortnite, onde a gente estaria, talvez, entrando no capítulo 3 do Fortnite, Winkasi. Isso aí é uma coisa muito interessante. Você acha que realmente a gente pode entrar no capítulo 3? Talvez, velho. Lá pra temporada 10, será que eles vão seguir um padrão de temporadas e capítulos? Fazer uns resets? Eu acho possível. É, tipo, a cada 10 temporadas, troca o capítulo. Porque o primeiro capítulo durou dois anos, 10 temporadas. O segundo capítulo vai fazer dois anos ano que vem, 2021, durando 10 temporadas. Então, talvez, a gente receba, sim, o capítulo 3 do Fortnite, Winkasi. Olha, ainda vou chutar alto, hein? Eu acho que aquele novo modo criativo pode chegar junto com o capítulo 3. O que você acha? Será, mano? Mas aí é só chegar no ano que vem, no final do ano que vem, então. Ou, de repente, ele vem mais cedo? É, de repente, sim, né? E a próxima coisa que a gente vai estar recebendo ano que vem, também, no Fortnite, vai ser aí um evento ao vivo musical. Que, pra quem não sabe, todo ano tá virando tradição de a gente receber um grande evento ao vivo musical no Fortnite. A gente já recebeu o Marshmallow, em 2019. A gente recebeu o Travis Scott, em 2020. E a gente, provavelmente, vai estar recebendo mais um evento ao vivo musical no ano que vem. Esse evento ao vivo musical, muitos especulam que pode ser o Drake. O que você acha do Drake, Winkasi? Você acha que é o Drake? Eu acho que seria insano, mano. Você vê que eu tô super concentrado aqui, Zincas, e... Que isso? Como que esse cara já chegou aí, mano? É outro. Tá cheio de gente aqui, Zincas. O problema é que o meu material tá acabando, Zincas. Vou tentar, hein? Olha, tem avião, Winkasi. Será que vale a pena eu pegar o avião pra finalizar isso aqui? Pega, mano. Será que eu consigo? Você consegue ganhar de avião? Ah, se eu conseguir pegar ele, sim. Se ele quiser subir também, facilita bastante. Ai, 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 ai. Fui finalizado no ar, mano. Que L2 é esse? Mas é isso. Eu quero saber de você o que você achou de todas as novidades que vão estar chegando em 2021. Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha, Winkasi. O que vai estar chegando aqui em 2021? Você acha que a gente tá certo nas nossas previsões? Eu espero que esteja. Porque se chegar tudo isso, vai ser muito legal. Com certeza, mano. E é o seguinte. Já aperta muito no like se você gostou de todas as novidades, tá bom? E se você quiser saber mais coisas sobre isso, esse é o tema do meu próximo vídeo. Eu fico por aqui. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.